E aí que começa a caminhada. Uma hora e meia até a primeira cocha. E aí que eu começando a tardezinha, vou dormir em alguma cocha e amanhã continuo a jornada da caminhada de 600km, 630km, que é a transversal pelas montanhas eslovenas. E isso é uma pista de descida de trenó. É muito bacana. Quando tem muita neve, então o pessoal vem caminhando por esse caminho, por essa estradinha e depois você põe o trenó aqui e desce pela pista. Muito legal. Vou subir por esse vale e vou chegar até a cocha da casa de montanha. Vou mostrar para vocês mais um trecho da transversal. Aqui estão na Zenenita, a casa de montanha que tem aqui. E aí 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 Essas são as camas. E quando você dorme junto, dividido, na verdade dorme um do ladinho do outro. O chão no chão. É a primeira vez que eu vejo um esquema assim. Mas essas casas de montanha é bem a surpresa. Mas ele falou que até agora, até o momento, eu estou sozinho nesse quarto. Só se chegar mais algum mais tarde, aí pode ser que venha mais alguém pra cá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegando na próxima casa de montanha. Essa é uma casa de montanha, de um lugar chamado Begunha, que logo lá em baixo está o Lago do Bledo. Está fechada. O nome dessa montanha é Begunstica. Vou chegar nesse pico agora. Essa é mais uma das bem altas, porque essa tem mais de dois mil metros de altitude. Chegando no topo do Begunstica. Nós temos o carimbo. Tipicamente aqui na Dovênia, tem essas mesinhas. Uns desenhos indicando a direção de cada um dos locais. A direção dos lugares Norte, Sul, West e Oeste. E a direção. Espetacular. E bem ali na frente tem um banco de ovelhinhas. Incrível. Aqui tem uma visão 360. Incrível. Margarstone. Trigo lá fundo. Blades. E o meu caminho é aqui, nessa direção. O carimbo do topo da montanha. Eu trago uma tinta de carimbo qualquer. Muitas vezes não tem. A tinta. Não tem carimbo. Só que a tinta não vai dar carinho. Tá bom? Aqui. Tá bom? Aqui. Tá bom? Aqui. 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 Olha só. Tá terminando verão. Começando o outono. Já está começando a ficar muito frio em cima das montanhas para as ovelhinhas. E o que acontece? o que acontece olha o senhor tá dando as coisas para elas ali e elas vai atrás dele e tem mais uns 5 ou 6 caminhando ali atrás que vai junto tocando as ovelhas o 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